E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo algumas crianças brincando de bonecas. Em certo momento aparece outra boneca, essa mais bela que atrai os olhares das crianças, fazendo com que elas se desfaçam de suas antigas bonecas. No belo mundo de Barbilândia vemos Barbie acordar e falar com as outras companheiras que também se chamam Barbie. Ela vai até seu quarto depois de tomar um banho imaginário, troca de roupa e sai para dar uma volta. Barbie é uma popstar muito famosa e admirada. E em seu dia ela participa de reuniões com a presidente Barbie. Em seguida ela recebe várias premiações onde sua presença é requisitada. Após isso ela vai relaxar um pouco na praia onde Ken, um rapaz loiro, só tem um bom dia quando Barbie fala com ele. No entanto, assim como ela tem várias versões de si, ele também tem. Mas além deles existe Alan, um rapaz único. Ken gosta de aparecer para Barbie, então vai surfar em uma onda imaginária, mas acaba não superando as expectativas e cai na praia. As Barbies o ajudam enquanto o outro Ken gosta de irritar seu outro eu, e Barbie os separa antes que briguem. Ken recebe cuidados médicos e sabendo da festa que ela iria fazer mais tarde, ele se convida e ela permite que Ken participe, juntamente com as outras Barbies. A noite chega e na casa de Barbie ela dança com seus convidados, tornando a noite muito divertida. Em certo momento da festa, Barbie acaba pensando na morte, deixando todos surpresos com aquele pensamento. No entanto, ela corrige o que disse e todos voltam a dançar. Após a festa, Ken conversa com Barbie, que diz que aquela noite é das garotas, e Ken fica cabisbaixo, dizendo que sempre é assim. Ele oferece um beijo para sua admirada Barbie, mas ela não retribui. Depois de se despedir, Ken vai embora, e Barbie fica em sua casa com outras dela. Ao amanhecer, um novo dia começa, mas não está tudo como ela costuma ver. Quando ela chega à praia, descendo do seu salto, seus pés ficam retos, e ela acaba caindo por não ter costume de tocar o calcanhar no chão. Assustada, Barbie tenta se esconder, mas as outras dela veem e vão conferir, ficando chocadas com aquilo. Barbie fala que o seu dia está diferente, e achando que ela está com defeito, as outras mandam que ela vá até a Barbie estranha, uma boneca mal cuidada por uma criança no mundo real. Chegando ao local, vemos a Barbie com cabelos cortados, cara pintada e roupas bagunçadas. A bela Barbie diz que está tendo problemas com os pés, e quando questionada sobre o que aconteceu nos dias dela, Barbie fala que pensou na morte. A estranha diz que já ouviu falar sobre esses pensamentos, onde isso gerou um portal entre o mundo delas e o mundo real, e se ela quisesse voltar a ser a Barbie perfeita, ela mesma deveria procurar a solução. Barbie, vendo que seu corpo está mudando, fica com medo de não ser mais quem era, e pergunta o que deveria fazer. A estranha diz que ela deveria ir para o mundo real em busca da solução, ou na verdade a garotinha que está brincando com ela. A estranha explica que o que a garotinha está sentindo acaba refletindo na boneca. Portanto, por obrigação, Barbie perfeita tem que ir até o mundo real para se aventurar e encontrar a garotinha. Também diz como ela iria chegar até lá. Todos se preparam para a partida de Barbie, enquanto os Kens discutem sobre quem irá com ela. Barbie fala que queria tanto alguém para ir com ela, mas terá que ir sozinha. Então ela inicia sua jornada para sair do mundo de Barbilândia. Momentos depois, quando ela está na estrada cantando, Ken, o loiro, surge no banco traseiro, assustando Barbie. Sem mais poder voltar, Barbie permite que Ken a acompanhe até o mundo real. Os dois passam por diversos lugares até chegarem finalmente ao mundo real. Eles percebem que as coisas são diferentes do mundo da Barbie. As pessoas os veem, ficam surpresas e admiradas, e um deles faz graça com Barbie. Ela não gosta e o agride. Os dois vão atrás de roupas novas, mas sem pagar, são presos. Felizmente, os policiais também os admiram e depois os libertam. Momentos depois, Barbie pensa um pouco sobre como poderá encontrar a garotinha. Enquanto isso, Ken vai dar uma volta e conhecer um pouco do mundo ao seu redor, percebendo que os homens têm funções e empregos ali sendo importantes. De volta a Barbie, ela começa a se conectar com a vida da garotinha que a tinha, mas ela foi crescendo e deixando as mágoas tomarem conta de si. Barbie sente tristeza e chora e em seguida observa o mundo ao seu redor, uma mistura de sentimentos. Ken logo retorna e depois os dois vão encontrar a garotinha. Na sede mundial de Mattel, em Los Angeles, Aaron recebe uma ligação do FBI informando que dois bonecos deles estão soltos, Barbie e Ken. Ele pede ajuda deles para resolver isso. Aaron então vai até a secretária, Gloria, que está desenhando algumas Barbies. Contudo, Aaron pede para falar com o chefe, mas ela diz que ele está em reunião. Sendo algo urgente, Aaron invade a sala e interrompe a reunião. Logo, ele conta a Mattel que Barbie está solta, deixando o CEO da empresa assustado. Se as pessoas descobrirem algo sobre a Barbilândia e as Barbies que são versões de si mesmas estiverem indo para Los Angeles, será algo muito ruim. Enquanto isso, Gloria escuta tudo e fica pasma ao descobrir. Mattel fala que precisam pegar rapidamente Barbie. De volta a Barbie e Ken, eles chegam à escola onde a garotinha que estão buscando estuda. Ken vai dar uma volta e Barbie logo encontra a garota que se chama Sasha. Ela se aproxima de Sasha que está com suas colegas e se apresenta, mas não é levada a sério. Barbie pergunta se elas não iriam abraçá-la por ser o brinquedo favorito delas, mas Sasha fala que não brinca com bonecas desde os 5 anos. Sasha fala que ela é uma criação cuja forma acaba com a autoestima das mulheres. Barbie, triste, fala que ela é algo para fazê-las felizes e se sentirem poderosas. Sasha acaba sendo arrogante e diz que Barbie é uma amostrada e que não pensa mais nela. Arrasada, Barbie chora e sai do local. Enquanto isso, Ken, depois de pegar alguns livros, vai em busca de algo para fazer, como ser um médico ou até mesmo um bombeiro salva-vidas. No caso, um que fique só na areia. Não tendo sucesso, ele volta para a escola e vê Barbie sendo levada por seguranças da Mattel. Sem desconfiar de nada, Barbie acha que eles irão ajudá-la. Quando Sasha entra no carro, descobrimos que Gloria é sua mãe. E ao ver Barbie sendo levada, ela percebe que o que ouviu é real. Mais tarde na empresa Mattel, Barbie chega e vai até o chefe. Ela pergunta o que podem fazer para ajudá-la e o CEO, mentindo, diz que estavam falando sobre isso. Ele pede para que ela entre em uma caixa Barbie, mas antes de ser presa como uma boneca, ela pede para ir ao banheiro. Quando ela vai indo, já imaginando que algo está errado, ela corre para a saída e todos a seguem. Barbie por pouco escapa dos homens e ao passar por uma porta, tranca-os do lado de fora. Ela está em um grande corredor com várias portas e ao entrar em uma delas, ao fundo do quarto, há um compartimento de uma casa onde uma senhorinha está lá. A mulher a conhece e fala para onde ir em seguida. Barbie desce as escadas e chega ao térreo onde, ao sair, encontra Gloria e sua filha de carro. Vendo Gloria, Barbie se sente diferente e as duas a levam embora. Dentro do carro, Gloria confessa para elas que voltou a brincar com a boneca que sua filha rejeitou quando era mais nova. Contudo, ela não se sentiu bem, pois se lembrava de quando brincava com sua filha. E confessa que esses sentimentos deixaram Barbie diferente. Barbie percebe então que ela reflete os sentimentos de Gloria, até mesmo o de morte. Gloria dirige muito bem e escapa dos perseguidores. Elas conseguem despistar os carros da Mattel e Barbie tem a ideia de irem para a Barbilândia. As três calçam seus patins e decidem ir para essa terra de fantasia. Enquanto isso, Mattel e sua equipe de conselheiros, sabendo que Barbie voltou para a Barbilândia levando dois humanos com ela, desesperados, decidem ir também. De volta ao mundo Barbie, elas chegam e notam que as coisas mudaram um pouco entre Barbies e Kens. Quando Barbie vai para sua casa, ela nota que Ken está falando um pouco sobre o que presenciou no mundo real, onde lá o homem tem a vez. Barbie questiona a ele o que ouviu ali. Então Ken fala que agora ali não é a casa dela, mas sim de Ken. Toda essa mudança reflete no mundo real, onde o que Ken fez mudou as coisas na empresa Mattel. E agora o produto Ken está em alta mais do que Barbie. Mattel não pensa nos lucros e sim nos sonhos que realizou para garotinhas não serem destruídos. Os Kens em Barbilândia tomaram a frente e agora as Barbies os amam e fazem de tudo para deixá-los bem. Barbie não acredita nessa mudança e Ken diz que ali será agora Kenlândia. Depois mostra as notícias onde não existem mais prêmios Barbie, pois as premiações de agora em diante serão para Ken's. Ela fica triste e sem o que dizer. Ken faz o que ela fez com ele dias atrás, onde agora a noite é dos garotos em vez das garotas. Ken depois joga as roupas dela fora e isso acaba com os sentimentos de Barbie. Ela joga a culpa para os sentimentos de Gloria que a atraíram a sair do mundo perfeito dela e que agora acabou mudando para pior. Assim, muito chateada, ela se senta e cabisbaixa fica ali. Momentos depois, Barbie e a estranha chegam e a levam embora. Enquanto isso, Mattel e seus conselheiros seguem para Barbilândia e Gloria e sua filha estão voltando para casa, contudo Alan aparece e as assusta. Ele conta para elas que Ken planeja levantar um muro que não permitirá ninguém mais passar de um mundo para o outro. Ele vai até os Ken's trabalhadores e luta contra eles para ajudá-las a sair, contudo Sasha fala que precisam voltar para ajudar Barbilândia a voltar a ser como era. Elas vão até a casa da estranha, onde Barbie Popstar está desmotivada. Gloria vai falar com ela que não se acha mais bonita e nem inteligente e está se sentindo um nada. Gloria então começa a falar que é difícil ser mulher, mas elas sempre conseguem se superar quando estão decididas a fazer a diferença. As palavras dela animam as Barbies ali presentes e agora planejam convencer as outras Barbies iludidas pelos Ken's a voltarem a ser. Elas iniciam o plano e atraindo um Ken, resgatam uma Barbie. Então com o plano indo bem, elas vão resgatando uma a uma até todas as Barbies voltarem a ter suas personalidades de volta. O plano agora é fazer os Ken's acharem que eles que comandam a Barbilândia e depois jogá-los um contra o outro. Barbie, depois de se preparar, vai até Ken, o chefão. Ela se oferece para ser a não oficial namorada dele. Isso o deixa feliz, mas ele não demonstra muito e depois vai tocar violão para ela se declarando um bom tempo. Os demais Ken's assim fazem o mesmo. Em seguida, elas iniciam o plano e as Barbies trocam seus Ken's por outros, o que inicia ciúmes em alguns. Mais tarde, o grupo de Ken que gosta de Barbie se junta e fala sobre começar uma guerra entre os Ken's. Na manhã seguinte, eles se dirigem à praia e se encontram para lutarem. Enquanto os Ken's lutam usando brinquedos, as Barbies ficam felizes e agora podem retomar o poderio em Barbilândia. De repente, Mattel chega e observa o caos que está naquele mundo. Felizmente, os Ken's estão se enfrentando e acabam se unindo ainda mais. Por outro lado, as Barbies tomam o congresso e retomam o poder, deixando Gloria e sua filha mais unidas. Momentos depois, os Ken's vão para a casa dos sonhos de Barbie, onde elas os esperavam, só que agora comandando tudo. O paquera de Barbie vendo isso fica cabisbaixo e entra chorando na sua antiga casa. Barbie vai conversar com Ken, porém ele fala de sua frustração e também sobre achar que eles sempre ficariam juntos. Ken diz que ele não é nada sem Barbie, pois quando ela olha para ele, isso é a razão pela qual ele existe. Barbie tenta animá-lo, dizendo que ele deve descobrir quem é, porém sem ela, na vida dele. Depois das belas palavras de Barbie, os Ken's sabem quem são e isso os deixa felizes. Mattel então aparece para todos e fica feliz com o que acaba de acontecer. Um Ken pergunta à senhora Barbie presidente se eles podem participar do governo dela e ela aceita. Sasha pergunta o que seria de Barbie agora e Mattel fala que ela ama o Ken. Contudo, Barbie diz que não é isso que ela quer e também ainda não sabe o que quer. De repente, a senhorinha Ruth Handler chega e se apresenta como a inventora da bela Barbie, que diz que não sente a mesma Barbie criada. Logo, Ruth a chama para dar uma volta e todos se despedem dela. Ruth a leva para um grande salão branco e conversa com Barbie, onde ela não sabe o que fazer depois de ter sua personalidade mudada. Ruth lhe mostra algumas lembranças de pessoas diferentes, para mostrar a Barbie que ela pode ser ela mesma. O filme termina nos mostrando um tempo depois e de volta a Los Angeles na vida real, Barbie, que agora se chama Bárbara, é levada pela família de Glória até um consultório, pois agora ela é a mulher que queria ser. Abertura 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 Abertura